Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 O que não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar, não vai lutar. Outro ano estou aqui cantando para ti, eu sei muito bem que tu, ano atrás ano estás, aqui aplaudindo a minha canção, coño que grande é minha aficiência, graças te dou, graças te dou, eu não sei como vou dizer. Outro ano estou aqui cantando para ti, eu sei muito bem que tu, ano atrás ano estás, aqui aplaudindo a minha canção, coño que grande é minha aficiência, graças te dou, graças te dou, e nada, 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 A CIDADE NO BRASIL